Música É a primeira de muitas, com certeza, evento lotado, casa cheia, sucesso total Tá bonito, né, dá pra ver daqui, chique a estrutura, né, pô Ficou show, ficou show É impressionante como a galera curtiu a Fugidinha, realmente tá ainda tocando muito Tô sabendo que aqui em BH ainda toca muito nas rádios, então, realmente, muito feliz, muito satisfeito com o resultado da música Não esperava que as coisas iam acontecer tão rápido assim, não Rapaz, o violão tá ligado? Também se eu tô, eu tô O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Oh, 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 oh Oh, 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 oh O teste do sertanejo universitário O que que é isso? Tem algumas questões aqui Ai, ai Universitários Aí ferrou Aí ferrou Vai, eu sou tão universitário que comecei, fiz a faculdade dois meses e parei por causa da música Não, mas você vai lembrar que eu vou mudar as alternativas Manda ver Ah, pai do céu, hein Eu acho que é letra B, bicho Puta, é letra B Não, letra C, tô brincando Aí, aí eu vou ter que dar uma fugidinha porque eu não lembro Sei lá, gambá, velho Gambá mulher Gambá fêmea Acertei Agora terceiro só pra acabar Então tá Ah, faz, mas o que vai acontecer é eu errar Não é? Qual planeta vem depois de julho? A, Saturno B, Marte C, Terra Não, eu não lembro Eu não lembro desse negócio de ordem Não lembro Sei lá Não Pô, bicho, eu não lembro, cara Pô, é Então tá bom É, 63,3, né 66,6 Alô galera do Fulia Pessoal do Twitter Tamo junto aí Meu Twitter é Arroba Michel Teló Viu? É isso aí Tamo junto Tá tudo bem, ué Faz parte Obrigado você Betinho Tamo junto Espero que todas as edições aqui do Sertanejo Popfest pelo Horizonte Você seja presente também Se Deus quiser Se depender de mim Estarei junto sempre com a galera aí do Sertanejo Popfest Pessoal da Som Livre Que é a minha gravadora Tamo junto sempre nessa parceria aí Beijo, me liga Beijo, me liga Beijo, me liga